Quero estar de novo com você Num encontro que não seja tão igual Pra falar de coisas simformais Coisas que não existam em jornais Nossos papos tem que ser assim E deixar voar nossa imaginação Através do tempo saberás Que a cabeça tem que funcionar Amar mais tua vida Encontrar essa saída Amar mais o tempo De viver decidida Quero estar de novo com você Num encontro que não seja tão igual Pra falar de coisas simformais Coisas que não existam em jornais Nossos papos tem que ser assim E deixar voar nossa imaginação Através do tempo saberás Que a cabeça tem que funcionar Amar mais o tempo Amar mais tua vida E encontrar essa saída Amar mais o tempo De viver decidida Amar mais tua vida Amar mais tua vida Amar mais tua vida Amar mais tua vida E encontrar essa saída Amar mais o tempo De viver decidida Amar mais o tempo Amar mais o tempo E encontrar essa saída De viver decidida Mas o tempo Seather medo Amar mais a sua vida